Meus prezados irmãos e irmãs, hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, que na liturgia da igreja também é chamado de Domingo do Bom Pastor. O nome está relacionado com o décimo capítulo do Evangelho de São João. Jesus fala lá de si como Bom Pastor. A imagem do pastor e do rebanho tinha tradição na época de Jesus, pois com ela descreveu-se também o relacionamento do rei com o povo. Como Filho de Deus, que se tornou homem, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Cristo se reconhece a si mesmo como o Bom Pastor, que realmente está interessado nas ovelhas e se entrega por elas. Ele é o Bom Pastor, o autêntico rei do seu povo. Há muito tempo, já é tradição da igreja celebrar, neste quarto domingo, do Bom Pastor, o Dia Mundial das Orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. Rezando, então, pelos sacerdotes, os diáconos religiosos e religiosas da vida consagrada, que reconhecem no Bom Pastor o seu modelo de vocação. Enraizados no amor de Cristo, eles colocam toda a sua vida a serviço de Cristo e dos homens. Assim, também há finalidade específica, por exemplo, da nossa congregação dos missionários da Sagrada Família. Eles se dedicam ao apostolado entre aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar. Então, convido também a vocês para acolher esta tarefa dos nossos missionários, todos os partos da Sagrada Família, incluindo-os em suas orações particulares, pedindo também a Deus para que Ele chame mais jovens para seguir com confiança e alegria o chamamento por Deus. E neste ano letivo A, a ideia do bom pastor, passa, assim dizer, para o segundo plano, pois a imagem do redil e da porta chama a atenção. Cristo é a porta que dá acesso às ovelhas. E por ele entramos pelo sacramento do batismo na casa de Deus na igreja. Entramos na comunidade dos fiéis, quer dizer, de todos os batizados. Para um cristão vale a palavra, então, que Cristo disse, Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A imagem da porta nos lembra que sem Cristo nós somos nada. Pois Ele é o Filho de Deus, que se tornou homem no nosso mundo, que morreu na cruz, que ressuscitou da morte. E Ele é o único acesso ao Pai do céu que nós temos. E com isso nós alcançamos a vida eterna, como diz um outro trecho da Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Assim, o Evangelho nos confronta com a graça do batismo. E pelo mergulho em Cristo, ele se torna a porta para a vida que Cristo, pela sua ressurreição, alcançou. E por isso o batismo é um acontecimento pascal, pois nele concretizam-se a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo agracia-nos com a confiança de poder participar desta forma da vida eterna de Deus. Um pensamento magnífico da nossa fé, que nos desperta interiormente para hoje agradecermos, então, também pelo presente da nossa fé. E aí pergunto, você conhece a data do seu batismo? Você sabe onde e em que igreja você foi batizado? O que significa este presente que você recebeu para a sua vida? E quais consequências você tira para a sua fé, para o seu batismo? Por que eu fui batizado? Jamais deveríamos, de fato, esquecer o dia do nosso batismo. Deveríamos, da mesma forma como comemoramos o dia do nascimento, também celebrar festivamente o dia do nosso batismo. O evangelho, então, o evangelho nos conduz pela imagem da porta, de volta à imagem do bom pastor. Ouvimos, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E nós nos perguntamos, mas como funciona isso? Cristo sendo a porta e o pastor ao mesmo tempo. As palavras querem expressar uma outra coisa, indicando para a posição central de Jesus Cristo. Pois Jesus é e garante o acesso ao redil. Pelo batismo, o batizado entra na comunidade da igreja. Contudo, Cristo é, ao mesmo tempo, o bom pastor que as ovelhas reconhecem pela sua voz e ao qual seguem também devido a esta familiaridade causa. Nós sabemos distinguir entre muitas pessoas a voz dos nossos pais, particularmente a voz da nossa mãe. Se diz que a criança já no útero da mãe, antes de nascer, conhece a voz de sua mãe e se familiariza já aos poucos, também antes de nascer, com as vozes que escuta enquanto ainda está se formando no colo da mãe. E Jesus acentua expressamente este pensamento, pois ele sabe também que há, como diz o texto, ladrões e assaltantes, que não estão de olho no bem-estar das ovelhas, mas sim na própria honra e vantagem. E a gente se pergunta quem são, então, estes assaltantes e estes ladrões. Talvez, talvez, encontramos tais ladrões e assaltantes na própria igreja, entre os seus ministros, que deveriam, então, também fazer um exame de consciência hoje e deixar-se perguntar quem está no centro da minha atuação. Então, é Cristo que me norteia, ou são outros interesses e opiniões, ou até pessoas, reivindicações, vaidades e cobranças que me dominam. Enfim, atitudes que não querem colocar Jesus no centro, mas sim a si próprios. Se os meus interesses forem mais importantes que os interesses de Cristo e da igreja, então, alguma coisa não está funcionando bem. E quando a situação se complica e não nos agrada mais como reagimos, podemos observar que muitos destes ministros até escaparam, procurando a sua própria salvação, talvez, em abriscos da concorrência, que logo tentam tirar não apenas a lã, mas até o couro da ovelha. Então, se mostra quem e quem nos domina, quem e o que nos interessa, e percebemos que não é mais o Cristo com seu poder que está no centro. Então, acolhamos, por isso, o convite que Cristo nos dirige, mas cujas palavras, talvez, são muito mais um apelo, um apelo à nossa conversão, a uma nova orientação interior que Jesus dirige a cada um de nós e sem a qual não conseguimos existir como cristãos. Jesus nos disse, Eu vim a fim de que tenham a vida e a tenham em plenitude. E a nossa resposta deveria ser, O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Amém.